Fiquei em frente, atrás daquilo que eu quero Já pôs fogo na casa, não me arrependi Não gosto quando me olham de canto Joguei tudo pro alto pra estar aqui Sua mãe ainda, ri das minhas roupas Pra mim pouco importa, eu não estou nem aí Tudo que eu quero é curtir minha vida Sem me preocupar com o que acontecer O mundo gira em torno da sua cintura A vida é bem mais fácil do que na TV Sem você deseja um mundo feito de rock Vente na minha cama e faça acontecer Quebre as regras Siga o seu caminho Siga o seu coração Siga o seu caminho Você pode escolher Xampanho e rosas faz acontecer Quebre as regras E se o seu coração E se o seu coração E se o seu coração Quebre as regras Vem pro meu lado Vem pro meu lado Vem pro meu lado Vem pro meu lado Veja escondendo que temos novas fé Quebre as regras Siga o meu caminho